Eu não acreditava no amor, eu não acreditava que eu iria um dia me casar. Eu tive uma depressão muito profunda. Aí que eu decidi vir à terapia do amor. E aqui eu comecei a me curar, a me tratar e ver que tinha jeito pra mim. Cheguei na adolescência, não tinha problema. Eu ficava com uma, ficava com outra, participava de orgia, de tudo, não tinha. Tanto que aos 18 anos eu fui pai. Não de uma esposa, de uma aventura. Fui pai e depois aos 20 me casei com outra mulher já em outro relacionamento. Me casei, esse casamento foi frustrante. Eu busquei conselho aonde eu não devia e acabei me separando, saindo de casa. E aí eu conheci uma pessoa que eu achei, poxa, essa daí vai dar certo. Aí acabei me casando, me casei com ela. Tudo errado de novo. Começou tudo errado. Eu tive uma reunião que nós já nos conhecíamos de vista, só que eu achava ele arrogante, eu achava ele chato. E ali eu tive que conversar com ele, né? Eu tive que conversar com ele. Ele falou assim, olha, eu sei que você é advogada, você pode fazer o meu divórcio? Aí eu falei assim, posso, eu posso te ajudar. E ali eu fiz uma orientação como profissional. Eu falei, olha, mas você tem certeza que você quer se divorciar? Por que você não tenta? É isso mesmo? Você tem uma filha? Então, dei aquela orientação. Ele falou assim, não, não, porque houve uma traição e não tem mais jeito. Eu estou decidido a fazer o divórcio. E ali depois eu dei uma orientação pessoal. Eu falei, então por que você não vai na terapia do amor? Para você se curar? Aí ele começou a ir. Depois de um tempo, eu comecei a, assim, eu percebi que ele estava mudado. Aí eu comecei a me interessar por ele. Eu percebi que ele não é aquele homem arrogante, chato, que eu achava que ele era. Aí nós namoramos, noivamos e casamos e continuamos a fazer a terapia. O meu sonho foi realizado, né? Então hoje eu tenho um príncipe dentro de casa. Não é mais um sapo, ele não é um sapinho, ele é um príncipe. Eu era uma pessoa que vivia para o trabalho, não tinha atenção com a família, não me preocupava em ser carinhoso, em ajudar em casa, por exemplo. Então aí as palestras começaram a me mudar. Tinha o livro Casamento Blindado, eu comecei, procurei o livro Casamento Blindado. E quando eu me separei, eu não queria mais saber de casamento, por quê? Dentro de mim, eu fazia as pessoas infelizes. Eu não queria fazer mais uma pessoa infeliz. Não queria, ah, vou me casar de novo, tirar a moça de dentro da casa dela. Não queria me envolver, eu não queria saber. Só que eu fui porque, quando ela falou da terapia, eu falei, poxa, eu preciso me levantar. Então eu cheguei na terapia para me curar. E a terapia me mudou, mudou. A palestra me mudou e hoje eu sou o príncipe. Está aí, final de ano, as festas estão aí, talvez você já está planejando. Presta atenção, você já está se planejando para janeiro da entrada no divórcio. Você já está pensando nisso. Não dá mais, as crianças estão crescidas, agora eu acho que eu vou buscar minha felicidade. Você está pensando nisso. Mas a ajuda está aí diante de você. Você pode até seguir neste plano se você quiser. Mas não porque não havia uma saída. É porque você não quis buscar a saída. Você não quis colocar à prova o que nós estamos mostrando aqui para você. Então a decisão é sua. A ajuda está à sua disposição. Mas você tem que vir buscar. Nós não vamos ajudar você aí em casa pela televisão. Você tem que vir buscar porque a ajuda está aqui na palestra. Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10h e às 20h, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita.